A vereadora Guida Calisto protocolou o requerimento 1844 de 2023, solicitando ao executivo informações sobre a disponibilidade de estagiários e professores para realizar apoio a processos pedagógicos inclusivos. Para quem não sabe, as escolas são obrigadas pelo processo de educação, da inclusão, a atender todas as crianças, independente se são crianças típicas, atípicas, se são crianças deficientes ou não. A rede municipal e estadual de educação tem que atender essas crianças. Só que quando nós temos uma criança que tem determinadas limitações, determinadas deficiências, é necessário que a gente tenha um quadro de profissional em condições de atender. A Constituição Federal determina no artigo 205 que a educação é direito de todos. E o artigo 2 da resolução do Conselho Nacional de Educação, estabelece que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. De acordo com informações do requerimento, a rede municipal de ensino em Campinas vem se organizando e fazendo o controle social através de processo de solicitação e avaliação realizado via sistema eletrônico de informação. Porém, algumas unidades, mesmo após este processo, não contam com a disponibilidade nem de estagiário e nem de professor para realizar apoio aos processos pedagógicos inclusivos. Para que a gente possa atender as nossas crianças e possa cumprir de fato a educação inclusiva, é necessário que tenhamos esses profissionais. Quem são? São os cuidadores, são os estagiários, são os profissionais de apoio. Nós questionamos a Secretaria Municipal de Educação para saber se vai ter a contratação desses profissionais porque as nossas crianças não podem ficar sem atendimento. Eu tenho recebido muita reclamação de mães, de famílias muito preocupadas porque muitas dessas crianças não estão querendo nem ir para a escola porque eles ficam ali isoladas, ficam sem esse atendimento e elas precisam também desse atendimento mais individualizado. Então, se a gente for avaliar, são pelo menos três profissionais. O professor de sala, o educador de apoio para as crianças autistas que tenham uma determinada deficiência mais de ordem intelectual, mas também precisamos das cuidadoras para apoiar as crianças que tenham uma deficiência mais física. Nosso requerimento é nesse sentido, é para que a prefeitura, quando que a prefeitura vai cumprir de fato, suprir a necessidade dessas salas de aula das nossas escolas para que tenha um atendimento inclusivo de fato, não só no papel.